Ela Arte riu. Você frita, ferve, grelha, açaí, não fica mal. Em carnes, queijos, balas, pode pôr. E acrescente, tilipar um toque de calor. Não é apenas pra comer, faz um concreto, vai ver. Pros seus sapatos, engraxar. Pra meias e lençóis, lavar. Lubrificar o seu portão, limpar os dentes ou já. Pintar um quadro já pintado, reviver um desmaiado. Deixa só que este mais legal das de presente no Natal. É certo, eu já fiz um sangue falso no nariz. Mas meu uso preferido é numa coisa diferente. Hoje eu mais adoro ketchup no cachorro quente. Ah não, cachorro quente de novo. Ah não, é ele. Pô, que estranho. É tipo sincronia. E agora estamos falando? Tá, eu vou parar de falar e você... Ok, o único jeito de desincronizar. É, se eu falar uma coisa muito inesperada, tipo... Palhaço empresário, ventilador, pato-trovão. Vai, pega o celular e não fala mais comigo, tá bom? Tá bom, tchau. Eu vou atravessar a rua. Aí, o que você tá fazendo? Acredite, é melhor assim. Obras... Obras! Fora aí. Espera um minuto. O que estão fazendo? Até que enfim, sozinho. Pensei que eu nunca fosse me livrar dele. Tomara que eu nunca mais veja a cara dele. Sério? Eu vou... É isso, vai lá mesmo. Desculpa. Desculpa. Quente, 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 quente. Dá pra não respirar na minha cara? Desculpa. É que tá bem quente, aqui. Vou tentar. Ah, desculpa. Sem problemas. Tudo bem, eu vou pro meu lugar seguro. Bem melhor, preciso de mais ar. Roupas confortáveis, por favor. Ótimo. Ainda tô com sede. Ei, esse é um lugar seguro particular. O que você tá fazendo aqui? Não foi minha escolha. O quê? Como? Ah, a gente passou num buraco. O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui?